A polícia investiga de quem são os corpos que foram encontrados ontem carbonizados em um canavial de Arasatuba. Eles estavam dentro de um carro que também foi queimado. A Priscila Andrade está acompanhando esse caso e traz ao vivo as informações para a gente. Priscila, tem alguma novidade? Como que tudo isso aconteceu segundo a polícia? Bom dia. Bom dia para você, Jéssica. Bom dia para todos. A novidade que há é que cada vez mais a linha de investigação fica cada vez mais forte e direcionando para o paradeiro de dois homens que estavam desaparecidos desde domingo. Mas é isso que a investigação vai mostrar. Primeiro foi através de uma denúncia anônima que levou a polícia até a ponte Corrego Azul, próximo ao assentamento Chico Mendes. Foi lá que a polícia encontrou um veículo, um ecoesporte queimado e dentro do veículo dois corpos totalmente carbonizados. A perícia esteve no local, isolou a área para realizar os procedimentos de praxe. Um detalhe, Jéssica, é que foi impossível identificar os corpos devido ao estado em que eles estavam. Obviamente, eles foram encaminhados ao Instituto Médico Legal, onde vão passar por exames e aí sim, a partir desses exames, conseguir identificá-los. O que acontece é que com o encontro dessas duas vítimas e as circunstâncias, elas podem ajudar nessa linha de investigação. Porque desde domingo, a família do seu Edson Aparecido Inácio, de 61 anos, e de Altamiro Pereira, de 57 anos, fizeram um boletim de ocorrência notificando a polícia que eles estavam desaparecidos desde domingo. O seu Edson, ele é proprietário de um sítio e o seu Inácio, Altamiro, perdão, ele trabalhava nesse sítio. Os dois teriam desaparecidos no mesmo dia e a família tem medo, porque isso pode acontecer, reforçando, que pode ser consequência de um assalto, porque a casa estava revirada, o carro, um ecosporte, também sumiu e todas as cabeças de gado. Esse caso deve seguir as investigações, bem como a identificação dessas duas vítimas. Jéssica? Inicialmente, a informação que nos foi passada, Priscila, que a polícia trabalha com a hipótese de um latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e vai constatar aí as investigações, os próximos passos, se esses corpos realmente são desses dois homens que a família tem buscado incansavelmente desde domingo. Então, é uma história que ainda vai ter muita repercussão daqui para frente e, claro, a gente vai estar de olho acompanhando tudo. Obrigada pelas informações.